Cadê esse fnetão doido de vovó, gente? Cadê esse fnetão doido de vovó? Cadê esse fnetão doido de vovó, gente? Cadê?! Cadê esse fnetão doido de vovó? De novo, gente? Cadê esse fnetão doido de vovó, gente? Cadê esse fnetão doido de vovó, gente? Não quer mais. Cadê esse pretão doido de vovó, gente? Pretão, pretão. Cadê esse pretão doido de vovó? Não quer mais. Cadê esse pretão doido de vovó, gente? Cadê o pretão de vovó? Cadê esse pretão doido de vovó, gente? Cadê esse pretão doido de vovó, gente? Tá bem? Olha só! Cadê se pretende hoje de papai? Mas ela vai morir com a이라는 Brad. Cadê se pretende hoje de papai? 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 Você finge que vai pegar para você ver quem faz isso. Vem, Petit, vem papai Petit, vem. Vem, Petit, vem papai. Cadê esse petão doido de vovó? 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 Cadê esse petão doido? Eu faço a cara bem rando, agora você e a mãe olhou para mim. É. Cadê esse petão doido de papai? Pega esse petão doido. Cadê esse petão doido de papai? Pega esse petão doido de vovó. Cadê esse petão doido de vovó? Eu queria filmar essa risada sonhada mais.